Nunca avisa e sempre vem Ficar na sua casa Chegar na hora do jantar E ele sempre vive no sofá da sua sala Mandou trabalhar Ele não quer Difícil será Larga do seu pé Todo mundo tem essa pessoa Um sujeito à toa Que abre a geladeira da sua casa Todo mundo tem essa pessoa Um sujeito à toa Que passa o dia vadinhando no sofá Na sua cozinha tudo que ele encontra ele come Que ódio que dá Todo mundo tem essa pessoa Fala galerinha não famosa Olha aqui mais uma vez Ainda não famoso Cada vez mais não famoso Que é pra fazer sentido o nome do canal né Cada vez mais sentido Se tem uma coisa que tá fazendo sentido É o nome desse canal Hey Jude Don't make it bad Se gostou da paródia já deixei o seu like Antes de mais nada já se inscreve aqui no canal Pra receber as atualizações É muito importante que você ative o sininho Se você ainda não ativou Ativa porque o Youtube não tá mandando os inscritos Pra todos os vídeos Sim faz total sentido isso que eu falei É claro Porque o Youtube não tá mandando os vídeos Pra todos os inscritos Muita gente tá reclamando Muita gente Muita gente não Porque nem tem muita gente assistindo inclusive Mas tem umas pessoas aí Tipo três pessoas reclamaram Que estatisticamente é 70% da minha audiência já então Mas agora como eu vou voltar a postar Com mais frequência aqui no canal É possível que os vídeos comecem a aparecer nos recomendados É possível que talvez o Youtube comece a mandar pros inscritos Caso isso não aconteça de qualquer forma Vai ter vídeo novo todas as terças-feiras E domingos às 21h em ponto Então é só vir aqui no canal Vai ter vídeo novo Quero deixar aqui meu peteleco na orelha Pra Aninha Underline Caroline17 Pra Luz2Rá Pra Leti11 Underline Dog Pra Júlia Fernanda 512 Pra Saminha Underline Uemura Pra Clauís Roquica Pra Rosa do Camila E pra Alice Villela Martins Au! Um peteleco na orelha pra vocês E se você também quiser um peteleco na orelha É só me seguir lá no Instagram Arroba não famoso Curtir e comentar a minha última foto E talvez no próximo vídeo Vocês sejam os premiados Os sorteados No caso aqui eu mandei pra todo mundo Porque não tem muita gente que comentou Então a partir do momento que eu gravei o vídeo Foram essas pessoas que comentaram Achei que fossem ter mais pessoas interessadas Achei Mas me iludi Eu não sou famoso mesmo E eu vou responder algumas perguntas que a galera fez por lá Arroba não famoso Segue nós Pergunta da Iô Underline Ferreira Já pensou em ser ator por... Já pensou em ser ator pornô? Eu já sou na verdade Xvideos.com Barra não famoso Não! Eu nunca pensei! É de se pensar Não é não O que eu tô falando? Mas se nada der certo Aí sério Vai lá no xvideos.com Barra não famoso Mas aí eu vou precisar de uma atriz pra gravar o episódio piloto Mandem currículos O que eu tô falando? Eu fiquei vermelho Eu juro pra vocês que a minha bochecha tá quente A pergunta da Beatriz Underline MVS O que faz pra manter esse físico que arrasa no Facebook? Que Facebook que eu arraso? Pelo amor de Deus! Eu tô desesperado que as pessoas não tão mais nem curtindo minhas coisas no Facebook Eu tô rindo de nervoso Eu perdi minha página no Facebook com 50 mil curtidas E as pessoas não tão mais me acompanhando em nada Nem no Facebook Quem sabe um dia... Aleluia! Mas tô por lá ainda Não desisti Facebook.com barra não famoso Ou facebook.com barra ou não famoso Pergunta do Nylon Oficial Underline Como você conseguiu chegar onde chegou? Eu vim pela rodovia José Tiscosque Que liga o município de São Ombrio Até Balneário Gaivota Entrei pela Avenida Enterprise E aqui estou... Pergunta do Augusto Mércio Gay Errou! Eu sou... Nossa, que imitação do Faustão, hein? Fiquei orgulhoso de mim agora Eu sou hétero Ultimamente eu tenho recebido um monte de mensagens de homossexuais no meu Instagram As pessoas estão achando que eu sou gay Mas pelo bem e pela felicidade geral da nação Feminina Eu sou hétero Ah, nação feminina Que nação feminina? Pergunta da Isa Underline 1510 O que fará quando bater um cacá de inscritos? Um cacá deve ser um milhão É isso? É um milhão? Quando eu bater um milhão de inscritos Eu provavelmente vou dar um abraço na minha velha E vou comemorar com ela Porque seguindo as estatísticas Eu já vou ter 85 anos mais ou menos David Butera Manda nudes Mando Mas não pra você Que maldade você fez comigo Pergunta da Stephanie Underline Marques Underline Como você perdeu o seu bebê? Manda beijos Beijos Eu perdi o meu bebê quando eu beijei na boca a primeira vez Aninha.ness Eu quero aqui o não famoso Me manda um beijo no próximo vídeo Um beijo Aninha A melhor jornalista Da rua da casa dela Que só tem a casa dela Pergunta da Sandrine Gia Não tem pergunta Só queria aparecer mesmo E largar a mão de ser besta Pergunta da Kakastelo Eu e meu namorado estamos há 8 meses juntos E nunca tivemos sequer uma discussão O que acha disso? Eu não vou responder porque No próprio comentário O namorado dela respondeu Ele falou assim Morem longe Pra você ver se vai ter discussão KKKK Eu acho que depois desse comentário Eles vão ter uma primeira discussão Eu acho sim Talvez Felicidades e parabéns pro casal 8 meses sem nenhuma discussão Espero até chegar no primeiro ano No segundo ano Tô brincando Minha Silva O que fazer quando você gosta mesmo de uma pessoa Só que ela não demonstra o mesmo sentimento pra você Tipo Você deixa o orgulho de lado e procura Luta pra dar certo Ou deixa pra lá Eu acho que quando o sentimento não é recíproco Vaza! Eu sou totalmente contra a ideia de tentar conquistar Alguém De tentar ganhar a pessoa Porque você vai acabar sendo aquilo que você não é E lá na frente A sua essência vai acabar transparecendo Ou a essência da pessoa que você não conhecia Eu acho que as pessoas tem que ser transparentes Desde o primeiro momento Sempre sendo exatamente aquilo que elas são Em todos os mínimos detalhes É exatamente a sinceridade O limite entre a decepção E a perpetuação de um relacionamento Perpetuação Falei bonito, né? Se você é sincera do início ao fim E demonstra exatamente a essência do que você é pra pessoa E mesmo assim a pessoa não se apaixona por você Vaza! Procure alguém que se apaixone pelos teus defeitos Porque se apaixonar pelas qualidades é muito fácil Então se vale a pena lutar por alguém É por essa pessoa que gosta de você Exatamente da maneira que você é Já a merção feitosa O que fazer quando você tá em dúvida Entre duas pessoas e não sabe pra quem se declarar Beleza, vamos pro tutorial do o que fazer Primeiro aprende a usar um ponto de interrogação Uma pergunta animal Véio, a julgar pelo teu nome e pela tua foto de perfil Se declara pras duas A que aceitar, você cai dentro Não tenha muito critério Que maldade, você fez comigo Pergunta da Dara Marques Minha colega de faculdade O que fazer quando você está apaixonado pela pessoa Mas tem vergonha de falar Manda beijinho pra coleguinha Beijo pra coleguinha E o que fazer quando você tá apaixonado E tem vergonha de falar Manda um pombo correio Batata Ou chega na vida da pessoa E dá essa macarena pra ela Tá, falando sério Tenta a troca de olhares Fica olhando sensualmente pra pessoa E se você não tem contato físico com a pessoa Aí manda um pombo correio mesmo Vanessa Marques Outra Marques O que fazer quando você já está há anos casado E o seu marido nunca leva o lixo pra fora Pega pela orelha e leva o marido pro lixo Pergunta do Jackson Kleber Você já fez alguma loucura por amor e se arrependeu? Eu acho que a maior loucura que se pode fazer por amor É se deixar levar pela paixão Porque quando a gente tá apaixonado a gente fica muito burro A gente não consegue enxergar o que tá na frente do nosso nariz E é exatamente aí que a gente acaba se entregando a relacionamento sem estrutura Porque a paixão só te deixa enxergar a construção Não te deixa enxergar o alicerce embaixo E não tem nada mais frustrante do que você perceber Que o seu sentimento tem estrutura Mas o da outra pessoa no primeiro sopro Desmorona É foda Pergunta da Adriane Jurk Fits Jurk Fits Acertei Acertei Eu acertei Na tua opinião porque as pessoas estão desistindo fácil dos companheiros ou das companheiras É raro casais lutando pra ficarem juntos Que dirá encontrar alguém que lute com a gente Na real eu acho que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais egoístas É isso que mais dificulta os relacionamentos hoje em dia Um tá sempre exigindo mais do outro porque acha que merece E a outra tá exigindo mais do outro porque acha que merece também Enquanto um não cede pra agradar o outro e o outro não cede pra agradar o um Sempre vai ter um abismo entre essas duas pessoas chamada frustração Porque eles sempre acabam olhando do ângulo de visão das suas próprias satisfações pessoais E nunca do ângulo de visão do desejo da outra pessoa Do que a outra pessoa talvez possa querer O objetivo maior do relacionamento é se satisfazer E não deveria ser assim Eu acho que pra um relacionamento funcionar, pra ser saudável Os dois tem que saber a hora de ceder É necessário o momento em que você não vai estar satisfeito Pra satisfazer a pessoa que você gosta E é exatamente pela indisposição em tentar fazer isso Em ceder um pouco e não ser tão egoísta E pela frustração que isso gera Que as pessoas não estão lutando pelos relacionamentos Estão desistindo fácil dos relacionamentos Relacionamentos que poderiam ser maravilhosos, incríveis Se não houvesse esse conflito de ego, de orgulho Mas é isso aí galera, não quero que esse vídeo fique muito longo Então eu não vou poder responder todas as perguntas Me acompanhe lá no Facebook, no meu Instagram Arroba Não Famoso Pra poder fazer perguntas, pra poder interagir comigo por lá Não esqueça de deixar o seu like Isso é muito, muito importante Pro YouTube entender que eu tô de volta E que vocês querem acompanhar o meu conteúdo Eu tô tentando melhorar, eu vou tentar melhorar Vou voltar com os comentários musicais No mesmo formato que eu fazia antes Vou fazer esse formato aqui Vou ir tentando coisas novas E eu espero que vocês me acompanhem nessa nova etapa E que vocês curtam esse novo momento Do canal Não Famoso Se inscreva no canal se você for novo por aqui Deixa o seu comentário Eu adoro ler os comentários de vocês Fico muito feliz Terça-feira, às 21h Tem vídeo novo aqui Pode chegar Freguesia Ó o carro da pamonha E pra galera que tá perguntando sobre a capivara Se ela pisca, se ela não pisca Meu cenário é um enigma Então até terça-feira Se o mundo não acabar Se eu não morrer Se o YouTube eventualmente não falir Beijos, abraços E um peteleco na orelha que interessar E tchau Tchau